Deixa eu guardar isso aqui. Bom dia, pessoal. Hoje é dia do quê? Rodar a árvore. O vovô já tá lá. Deixa eu ver o que ele vai querer que eu faço. Ó. Vou te explicar pra você como é. Direitinho. Porque você tem que pegar daqui pra lá. Certo. Então, cara. Tá vendo essas coisas? Mais ou menos, ó. Então, você vai cortar aqui nesse gás e cortar aqui. Tá certo? Ó, esse dali cortar lá. Aqueles ali, ó. Vai cortar tudo a pontinha dele, ó. Ó, ó, ó. Mas peraí. Peraí. Vai jogando no chão. Viu? Tá, tá, ó. Tá cego, hein? Tá nada. Cego tá você. Atenção. Atenção. Tem um chão. Ah. Não tem um chão. Tá, ó. Guys. Não tem um chão. É, eu já peguei a mão. Eu... Tudo, vê. machuca também? eu já machuquei minha mão já nossa maldeu a prensada aqui na mão cala a boca velho não sabe nada ele não é aqui pra pôdar é pra pôdar aqui nas minhas ai você já tá cortando demais isso eu fiz curso de poda esse velho ai não sabe nada ai olha esse ai tem que serrar com a serra vai jogando no chão ai 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 é impossível é impossível vai aumentar um velho desse ai 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 vai acabar com o pé tava vendo a música ai 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 não não ai não ai não vai pra trás vai pra trás Aí, mais na ponta Aí, aí tá bom Tá bom Esse toquinho aí tem que tirar Ó, ó Esse toquinho aí Aí não, cara Aí, aí, aí Aí, pronto, tá bom Ó, para um pouco aí Vem aqui, ó Ó, tira esse violinho Não, aí você tá cortando muito Lá na, lá, corta só aqui Assim, ó Tá cortando muito Aí, tá bom Aí, tira só essa pontinha Aí, aí Essa daqui, ó Eu não acredito que vocês estão filmando Os aparentados aí Aí não pode Ó, ó Tira esse violinho aqui Aí O pessoal quer ver Como é que faz a porta Vai indo pra lá agora Vai embora Aqui, ó Aí, isso, aí Isso, né Isso, né Ó Tira esses dois filhinhos aqui Aqui tem que coitar mais, gente Aí, lá Olha o velho, tchau Aí Pronto Aí, tem que ser tudo do jeito que ele quer Aí Aí Eu não tenho que caber no sapinho Que esse caiu Tira esse aqui, ó Tá cortando muito lá em cima Ó, tira essa ponta Deixa a boca aqui na... A ponta E a mão, hein Deixa a boca aqui na... Essa pontinha aqui Tira também Aí Olha lá, ó Ó Essa pontinha aí Tira Aí, tá bom Aí, vai embora agora Aí não Aí não Aqui, ó Aí Eu já vi Aí, ó Eu já vi Eu já vi Eu não sei Fique o que Espera, calma E o que aí Não, aí não Aí, aí Ó, vó Aqui não Aqui não Aqui Um, dois dedinhos, né Olha É, é Isso aí que bate Não Não, aí não Dá a ponta Aí não Aí não Eu já tinha cortado o pescoço Esquirei Que vencância Isso É, ó É, eu cheguei a minha vida ali Ó, essa daqui Sim Essa daqui Agora eu já veria Isso aí Um patinho Essa daqui Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá A pontinha Não Em cima Não Não Aí não Tira, tira lá a pontinha. Isso, olha aí na liquidade. Aí, ó, essa ponta. Essa? Essa ponta, a ponta. Aí, olha lá a pontinha lá, ó. Ó a pontinha, isso, olha aí. Aí, olha lá, ó. Aquelas duas aí, isso aí. Olha lá. Essa? É, a ponta. Aí. Essa daí, ó. Ó. Tira essa daqui, ó. O bom mesmo seria? Essa daqui. Tira essa daqui, hein? O bom mesmo seria? Oi. Vou cortar aqui, ó, Caio. Vou cortar ali, ó. O bom seria esse. Pronto. Aí, pessoal. Ó. Ó. Essa daqui, ó. Ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ai, não, meu Deus do céu. Chuuu. Quieto. Pronto. Pronto. Já deu. Não, não. Pronto. 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 Já deu. É, tudo. Já deu certo. Jó, oi. Ó, isso aqui. Você vai pegando os gaios aqui agora Pra fazer isso aqui com ele Que é o sacinho que pôr na mão Que é o sacinho que pôr na mão Que é o sacinho que pôr na mão Olha que coisa feia O avô O caminhão Escuta eu Me escuta O caminhão da prefeitura passa Eles recolhem Eles recolhem Eles passam Vamos pôr ali Tira daqui Deixa aí mesmo Ou então larga ali Isso é Isso mesmo Aqui né Deixa eu pegar a basura A gente precisa pegar aí pra falar Pra eles pegar Pegar a basura pra mim barrer aqui É aqui ó Já trouxe tudo pra cá Já trouxe tudo né É aqui Depois só encostar lá e pronto Você vai puxar tudo ali debaixo né Aí ó Puxar pra cá Vou Carma 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 Tá gravando ainda É pessoal Tá gravando Esqueci de vocês Rapaz 11 minutos Vocês vendo eu pôr da árvore Aí ó Ficou bom né Aí ó Chique demais Tá gravando ainda Aí ó Eu vou